Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de vocês de Minecraft, e aí tá, nós estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui nos Desafios Mine Girls! Uhul! Estamos aqui, pessoal, de volta, né, que a gente não tem a vista, a gente já fez dois episódios, pessoal! É, exatamente! Então, olha só, hoje, pessoal, vai ser o que tem dentro do quarto! Isso mesmo! O que será que vai ter dentro desses quartos? Olha, em um quarto pode ter muita coisa! Muita coisa! Galera, pode ter até uma cozinha no teu quarto, não sei, vai ser! É verdade, mas não vai me botar a cozinha! Não, não vou botar a cozinha! Deixa isso pra confeição de cozinha, por favor! É, eu coloco lá, pega garfo, entendeu? Pode ser, né, vai ser! É, imagina! E olha só, pessoal, como a gente tá aqui, né, muito obrigada, pessoal, pelos comentários que vocês estão deixando aí de ideias pra gente fazer aqui no nosso desafio, né? Quarto foi, acho que um dos mais pedidos, né, Ju? Sim! E, ó, cá você não tem a vista, a gente já fez de escola, pessoal, e de aniversário! De aniversário, exatamente! E muito obrigada por todo o carinho, pessoal, que vocês deram nos comentários pra mim, no dia do meu aniversário! Isso aí, pessoal! Mamis ficou bem feliz! Sim! Toma, mamis, vamos colocar aqui nossos papéis... Não, não vamos não, primeiro decoração! Sabe que até que não é uma má ideia, porque do jeito que eu sou atrapalhada, gente... Não, 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 melhor não! Não, 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 vai que dá uma espiadinha assim, né? Ah, peraí, peraí, que a gente precisa de um horário, certo? Isso! Colocou aí cinco minutos, mãe? Calma aí, calma aí, minha gente! Ó, pessoal, a casinha da mãe é rosinha, minha é azulzinha, pessoal, muito fofo! Aí aqui por dentro, ó, é um espaço... É um espaço grande, mas é um espaço pequeno! É, meio pequeno! Eu vou tentar encher muito em cinco minutos, vamos ver! Ó, deixei já minha porta aberta, mãe, também... Ok, então vai, Ju, em três, dois, um, e já! Bora, Ju, bora, Ju! Tá, vamos ver aqui, galera! Ai, gente, é claro, né? Já vou pegar tudo aqui... Ó, isso aqui acho que é a coisa principal, né, de um quarto! Ah, provavelmente, né? Pera, vamos colocar essa corzinha aqui, pessoal! Eu imagino que a Ju tá colocando, eu já vou colocar no meu aqui? Eu vou colocar aqui, pessoal, pra dar mais espaço... Ah, eu vou colocar isso aqui... Vou colocar isso aqui... Gente! Coloca tudo que você vê na sua frente, mãe! Isso aqui, isso aqui, vou colocar isso também... Eu vou colocar... Esse aqui, ó, pessoal! Coloca esse... Olha só que bonitinho! Opa, o que é isso aqui? Volta aqui pra seção do quarto, vou colocar isso aqui, pessoal, porque... Eu só tô pegando, porque... Ó... Eu não vou nem combinar as cores do quarto, gente, porque eu quero lotar de coisa! Eu quero que tenha tudo no meu quarto, eu não vou fazer nada combinando aqui, não, gente! Nossa, nem eu, pessoal, nem eu! Tá, isso aqui, ok... Acho que a Ju vai colocar... Tô colocando qualquer coisa que eu tô vendo aqui, pessoal! Isso aqui eu acho que a Ju vai pôr também... Nossa, será que... Ih! Esse aqui coloca também... Nossa, ficou feio aqui, gente! Galera... Não precisa fazer assim, né? Faz uma decoraçãozinha assim, ó, olha só, tá vendo? Tá, isso aqui... Já que não tem como colocar aqui, né, ó... Coloca esse também... Ah, isso aqui, vai que a Ju coloca, né, gente? Nunca sei se... É, não vou colocar isso aqui não, beleza! Coloca aqui, coloca aqui... Nossa, ficou feio isso, mas vai ficar assim! Tá! Agora... Ah, vamos colocar isso aqui, pessoal! Ah, isso? Talvez ela coloque! Isso aqui é muito importante... Ok... E também... Ok... Ai, mãe! O quê? Como é que tá aí? Tá indo, Ju! Não, calma, vamos... E nós temos 3 minutos e 30 segundos! Faz ao contrário, né, pessoal? Quem coloca isso aqui pra cima... Tá... Ok, isso aqui provavelmente a Ju coloca, gente, não sei... Vou colocar um desse... Pessoal, eu vou vir aqui, cadê? Deixa eu ver o que mais... Vai que ela não coloca isso aqui, não sei, né? Vou pôr também... É, mãe... Vou pôr isso aqui... Mamis! O quê? Coloca tudo! Tudo, gente! Tudo só pra ter certeza, entendeu? Com certeza, só pra ter certeza eu vou pôr tudo o que eu vejo na minha frente aqui! Isso, igual eu tô fazendo... Isso, isso aqui... Pior que as minhas coisas não estão nem combinando uma com a outra, pessoal, mas tá tudo bem! Ixi, a minha você acha que tá? Não tá! Então... Ah, vai que esse aqui também ela coloca... Nossa, gente, eu vou encher! Encher de coisa! Aaaah, eu vou... Nossa, eu preciso colocar esse aqui! Coloca no chão, coloca por tudo, já até anoiteceu! Ih! A noite, você vai ter que ficar esperando! Tá, coloca aqui, não pode atrapalhar no horário aqui! É, ai, eu quebrei! Esse quarto está uma bagunça! Eu quebrei meu quarto, galera! Sério, Ju? Ai, é tanta pressão, pessoal, que eu tô até quebrando as coisas aqui! Gente, quero ganhar dessa vez! Que isso, nunca ganho! Também, mãe, eu também quero ganhar! Também quero ganhar! Você só ganha, Ju! Não, eu não, galera! Nunca ganhei! Tá, hoje eu tô bem calma, conforme tá indo, tô ficando mais calma! Hoje eu vou tentar não me atrapalhar com os papéis, né, porque eu só me atrapalho com os papéis, gente! Pessoal, é, a mãe tá... Aaaah, lembrei de uma coisa! Vai que a Ju coloca isso, isso aqui é importante, hein! Ai, será que eu coloco isso? Vou colocar isso aqui, pessoal! Pera, vamos ver... Pra ter certeza... Eu não sei, vai que a mãe coloca isso aqui? Né, vamos colocar isso aqui também... Tá, eu vou... Será que eu coloco isso, gente? Tá que eu duvido que a mãe vai falar pra eu colocar isso aqui, mas, pessoal... 1 minuto e 50! Só? Só! Gente, isso aqui não passa, isso aqui voa! O que é isso? Mas a gente acabou de começar! Pois é, Ju, não sei o que acontece com o tempo, o tempo ele não colabora, como diz você! O tempo é o tempo, o tempo não colabora, galera! Não colabora mesmo! Não colabora nem um pouquinho, ó! Tá, deixa eu ver se mais alguma coisa a Julia colocaria... Hmm, não sei... O que a mãe falaria pra eu colocar, pessoal? Como é que ela coloca isso? Sei lá, será que a mãe falou pra eu colocar interruptor? Interruptor? Ah! Vai que, né? Sei lá! Ai, gente... Ah, não, vou colocar isso aqui, porque vai que, né? Tudo vai que! Ah, eu vou colocar... Vou colocar isso aqui também... Galera, eu vou colocar isso aqui porque, né, eu não sei... Nunca se sabe... Porque a gente não sabe, né, pessoal? Daí agora a gente vai colocar... Isso aqui a gente coloca, já aproveita e faz isso, coloca isso aqui também... É, o que mais? Coloca, nossa, isso aqui, coloca isso aqui também... Nossa, pessoal, acabou as coisas de quarto pra mim? Ah, nossa! Não, não, não! Como é que eu vou esquecer disso aqui? Calma aí, isso aqui pode ser que tem, isso aqui pode ser que tem... 40 e poucos segundos, calma! Calma, Cris, calma que você vai conseguir! Nossa, que é muito grande! Calma! Essa vez você vai conseguir, calma, não fique nervosa! Assim... Vai ficar tudo bem! Tá, agora, pessoal, o que mais que a mãe poderia... Nossa, vai ficar feio isso, mas não dá nada, gente! Coloca feio mesmo! Você vai ver o meu, o meu nem tá bonito! Coloca aqui, ó, isso aqui também... O importante é ter as coisas dentro do quarto! Gente, eu tô aqui na opção de quarto, eu vou colocar tudo que tem aqui, pessoal! Ai, coloca isso aqui também, ó... Isso aqui, boa! Vamos colocar isso aqui, aqui, vamos colocar... Gente, esse é o quarto mais bagunçado da vida, é sério, tá muito desorganizado isso! Ó, pessoal, eu não sei, vai ficar... Sete, seis, cinco... Ah! Três, dois, um, e acabou! Ok! Hahaha! Acabou! Tá, opa, temos que amanhecer aqui, Ana! E parar de chover também, né? É, então, pessoal... Aqui, ó, vamos colocar de manhã, beleza! Tá, boa! Vamos tirar essa chuva que ninguém quer, né? Quem gosta de chuva? É, tá... Não é trafalhar a gente, não! Sai, chuva! Quer dizer, gente, chuva é muito importante, às vezes eu gosto pra quê? Pra dormir, né? Não, passa aí! Mas agora não! Mamis, já tô no game mod zero! Já? Já! Deixa eu colocar aqui... Ai, galera... Antes, eu quero conhecer seu quarto, porque eu nunca vejo, gente! Ah, é, ó, vem ver meu quarto! Eu só vejo no final! Ah, até que o teu tamanho tá bem desorganizado! Hahaha! É, o meu tá, pessoal... Vem ver o meu, Ju! A bagunça! Coloquei um B do meio do nada, galera! Eu também! Meu Deus, o meu tá uma bagunça, mas imagina o teu, né? Hahaha! Gente, tem que colocar as coisas, né? Ah, mãe, você colocou sapato aqui em cima também, eu não tinha feito isso, mas quem coloca o sapato em cima? Ah, não sei, gente! Geralmente... Ah, tá, beleza! Ah, não importa! O importante é estar guardado! Ok! Então, ó, vamos colocar nossos papeizinhos, né? Vamos! Mas antes, eu quero saber, pessoal, qual a parte favorita do seu quarto, ou o que mais você ama no teu quarto! Eu gosto da cama! É claro! Ah, eu gosto do meu quarto inteiro, pessoal! Mãe, eu já coloquei no teu... O quê? Você coloca no meu, aqui, ó! Ah, é verdade, gente! O que você tá pegando aí, meu senhor? Não, bem que eu vi que tava cheio de papelzinho, eu falei, ué? Tá cheio de papel... Ó, gente, eu só pronto! Não, galera... E, ó, pessoal, se vocês estão gostando dessa série, já vai deixando o queijo... Galera, já vai deixando aí no seu Like-A-Lation Show, Like-A-Lation! Yeah, pra gente trazer mais sapiinhos, My Girl, aqui no canal! Isso mesmo! E continue deixando sugestões aí pra gente fazer mais coisas aqui do que tem dentro, né? Sei lá, pessoal, vai colocando... Sim, exatamente! Então, Mames... Tá, Ju, tá pronta? Sim, então 3, 2, 1 e já! Vamos ver... Ok... Opa, papelzinho vir aqui... Penteadeira... Será que eu pego tudo? Porque eu coloquei penteadeira... Cortina! Ai, não acredito, eu coloquei! Sério? Cortina? Aham, eu quase não coloquei, porque ela ficou esquisita, mas o importante não é, entendeu? Colocar ela aqui fora... Despertador, coloquei, Sash, né? Ah, sério, Ju, passo de flor, coloquei! Ok... Guarda-roupa... Ah, mãe... É hoje que eu vou me dar bem, gente, é hoje que eu vou me dar bem, não é possível! Que a pessoa guarda-roupa... Beleza... Ok, vamos pegar o próximo... Cadê o próximo, gente? Closet! Closet... De roupa, né? Isso! Ah, espelho! Ah, você acha que eu não coloquei espelho! Eu achei! Vai que, né, gente? Nossa, mãe! O quê? Tudo que eu peguei aqui eu coloquei pra você também! Sério? Mochila! Abajur eu coloquei! Não, mas tem mochila no deco? Tem, não tem? Não! Tem sim! Tem? Tem... Não lembro, pessoal, mas tá... Ok... Tá, depois a gente confere, se não tiver, tá eliminada essa parte, mas eu acho que tem sim! Ok... Não! No deco não tem tapete? Não, pessoal! Sério, gente? Ah, tem... Ah, eu coloquei o tapete do Mineiro! Ah... Então desconsidera esse, Ju! Ok, roupa! Roupa conta como guarda-roupa ou não? É, pode ser! Se tiver, tipo, roupas, assim... Ah tá, beleza! Credo mudo... Ah, o que que era que você tinha colocado pra mim? Ah, despertador... Coloquei... Ok, pessoal! Beleza... Acabou! Beleza! Então olha só, vamos ver aqui, pessoal! Calma aí... Penteadeira... Penteadeira... Aí aqui a mãe falou o alarme, certo? Despertador, né? Isso, despertador, pessoal! Aí aqui... Tá, deixa eu ver o que mais tem... Uh, dá pra colocar do lado! Tem mais papelzinho, espelho... Nossa, eu coloquei tudo! Uh, pera... Tá, gente, vamos colocar isso aqui do lado... Tá, beleza, aqui... E credo mudo... Ok, mamis, então o que faltou pra mim, ó... Eu tenho penteadeira, pessoal... Aham... Despertador, guarda-roupa... Espelho... A mochila, que eu não sei se tem... Tênis... Nossa, tem um monte de coisa pra procurar ainda! Tapete... A roupa eu tenho... E credo mudo eu tenho... Tá, TV... Galera, vamos... Não, mas eu acho que isso aqui não é TV! Não é TV? Não, isso aqui é TV? O quê? Isso aqui, ó... Veja... Ah, isso aí é um monitor, mãe, de computador! Ih, então não tinha TV! Tá, beleza! Ih! Tem mais alguma coisa aqui que eu não... Laptop! Ô, mamis! Pera aí, laptop, laptop... Eu tenho, eu tenho... Galera, não tem mochila nessa versão, mãe! Não tem? Não, só tem as cadeiras, tá... E tapete... Tá, então duas coisas que eu coloquei que não tinha, certo? É... Gente, tinha que ter olhado... Ai, eu só faço atrapalhada, eu tô falando! Galera, o carpete... O tapete, né, no caso do Deku, não tem, só tem do Teesel e do Minecraft normal, o nosso. Beleza, beleza, beleza. Então você tem direito de colocar, tirar duas coisas minhas. Duas coisas tuas? Sim. Ok, eu vou tirar a TV já, porque a mãe já não tem a mesma TV mesmo, então vamos ser bondosas aqui. E eu vou tirar o despertador. Beleza, eu acho que vai dar empate daí. É, né? Sim. Ok, então ó, mãe, toma aí o seu despertador. Beleza, pessoal, então dá empate! Eu tô, gente, ó, hashtag CrisAtrapalhada, só faço atrapalhada, gente, é sério, é sério isso! Como é que você conseguiu fazer essa atrapalhada, hein, Mami? Não, gente, hoje eu pensei assim, hoje eu vou escrever meus papeizinhos, vou colocar bonitinho, não, mas eu faço o quê? Coloco o objeto que não tinha no Deku. Ah! É brincadeira. Sem checar antes, hein, mãe! É brincadeira. Tudo bem, galera, então hoje eu e a Mami ganhamos um ponto, né, a gente foi empatada. Sim, empatamos, empatamos. Por enquanto eu ganhei três vezes e a mãe ganhou uma. Não, duas vezes, a gente só fez dois, né? Três no total com hoje, certo? Isso, então, eu tô contando com hoje, galera. Duas e meia, vai, quando é empate é meio. Isso, tá, duas e meia, galera. E eu ganhei o quê? Meio. Meio, pessoal. Mas você ainda tem chance, hein, de virar. Poxa vida, gente, eu tenho, eu tenho. Coloca aí bastante ideia. Isso aí, pessoal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam e se inscrevam. E aí